Confesso que tive dificuldades para encontrar referências biográficas do fotógrafo Pierre Ockman, cujo nome eu espero estar pronunciando corretamente, que é nascido em 1953 e que ensinou fotografia na Academia Real de Belas Artes de Liege, na Bélgica. Não encontrei também muitas referências à sua obra, o que faz pensar que ele seja um fotógrafo menor, uma vez que, como disse Pierre Bourdieu, grande parte daquilo que nós entendemos como arte, a rigor, depende daqueles que atribuem créditos ao artista. Apesar dessas dificuldades, me pareceu importante fazer um videozinho sobre a obra do Ockman por um aspecto que me chama a atenção, que é o modo como ele retrata rostos e olhos e a relação entre uma coisa e outra. Isso é muito importante para mim no contexto de uma figuração de conceitos filosóficos, por exemplo, de Gilles Deleuze, que fala da rostidade e dos olhos como orifícios. orifícios esses que nos tragam para algo de abissal, de certo modo. É importante apontar também que Walter Benjamin faz referência aos olhos como o fundo do copo da alma e, portanto, observa também ele, essa natureza abissal dos olhos. A mim parece que o Ockman faz belas capturas de imagem nesse contexto, ainda que, muito provavelmente, ele nada tenha a ver com esses autores. De toda forma, como disse a vocês, fica o registro e vai na sequência um slideshow com algumas fotografias do Ockman. Espero que vocês gostem e fica aqui um convite para um novo encontro aqui no canal para tratar de fotografia. Música 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 Música